E aí galera, voltamos. Vocês viram o nosso unboxing aqui em cima. Vamos gravar de um fumo aqui que o Pagnage tem, que eu queria mostrar aqui ó. Um fumo que é uma marca que a gente não fala muito, da Ruka Ruka. Nem todo mundo conhece também. É, o Key Lime Pie. Uma torta de limão. Vamos mostrar o corte aqui. É um corte pequenininho, tá? Fumo bem, bem melado. Não igual a um fantasia da vida, né? Mas ele é... Não é molhado, é melado, né? É, é. Mas é um corte bacana, é bem fácil de preparar, né? Ele parece um chá, uma erva mate assim, mais ou menos. Usado pra fazer chimarrão aí, ele é bem pequeno. Bem fácil de colocar no roche mesmo. Bom. Vamos falar do cheiro. Pra mim, ele é um... Ele é bem presente o limão. Mas ele não é cítrico, ele é um... tem bem bastante a baunilha, assim. É um limão bem doce, né? É diferente, né? Acho que é pra ideia do fumo também, né? Ser uma torta de limão. Não tem que ter tanto cítrico. É, não tem mesmo aquele cheiro de limão cítrico mesmo. É bem doce. Você sente bastante a presença da baunilha. Pra... Pra dar ideia de torta mesmo. E aquela massa da torta, não dá pra sentir muito não. É, não tem muito... Não é muito presente. Mas tem um fundo, assim, mas é... Passa meio longe. É. A gente tá aqui usando o meu... Meu setup aí que eu tô usando nos últimos reviews. Meu KM Beast com alho. Três cocojanas. E a mangueira Tonic, tá? Vou mostrar a fumaça. Fumaça. Fumaça, né? Ele... Faz uma fumaça muito boa. Eu já tinha... Já comprei o carro com a Evolution, né? Que é a lua herbal dele. É. E é bem diferente, não tem nada a ver. Ela não tem muito gosto. É. Mas ele... Ele já tá fazendo uma fumaça muito boa. Eu tô impressionado, assim, pelo... Pode ser bem fino, mas tá... Uma massa linda. Bem densa. Bem densa. Ela não é muito pesada, como o Tangiers e tal. Ela é um pouco mais leve, mas ela é bem densa. Bastante quantidade. Sua opinião do gosto. O gosto dele... Ele tem... Ele perde um pouco. Ele tem mais cheiro de limão do que o gosto. Ele... O gosto dele puxa um pouco mais pra baunilha. Ele... Ele... O limão fica já mais no fundo. Tá? E... É isso. Ele é doce. Ele não tem muito cítrico. Não tem quase nada de cítrico. É muito pouco. Só aquele azedinho mesmo da torta. É isso. É bem parecido. Bem fiel ao... Ao gosto do doce. É verdade. Pai que falou. Ele perde... Ele tem bem cheirão de limão, mas no gosto ele perde, assim. Ele fica bem a baunilha. Lembra? Parece um chantilly, assim. É bem... Bem doce mesmo. Mas nada enjoativo, assim. Acho que dá pra fumar tranquilo os dois sets. Dá, dá. Um fumo bem gostoso. Gostei bastante. Você comprou no... No Rukashishi, né? Comprei no Rukashishi. Tem unboxing dele que eu fiz quando chegou. Aí tem lá no fórum. Quem quiser dar uma olhada, dá uma procurada lá. Lá no fórum tem... Platinha 150, né? É. Tem bacana, rosqueável. Pra quem não conhecia o fumo aí, conhecer. Ele já vem direto no pote de plástico. Já não tem perigo de enferrujar, como... Social Smoke ou Roma, como... Tem muita gente que coloca dentro da lata e acaba enferrujando. Acho que é isso. Uma nota para ele. Eu dou nove. Muito bom mesmo. Vou comprar de novo, com certeza. Já tá no final, né? Até já fumei bastante dele. Eu gosto muito. Hum... Eu daria um... Eu acho que um oito tá bom, assim. É um fumo que não... Achei que o cheiro... Eu queria... Ele não surpreende muito no gosto, assim. Ele perde um pouco pro cheiro, assim. Acho que o cheiro... Se fosse o gosto igual, o cheiro... Ele seria melhor. Mas é um fumo excelente, dá. Muito gostoso. Vale a pena comprar sim. Quem ficou curioso aí e quiser comprar, pode comprar que... Não vai se arrepender. Acho que é isso, então. Valeu, pessoal. Agradecer ao Pagnadi aqui pela presença e o... Seu fumo. É isso. Obrigado, eu. Tenho que agradecer ao Gabriel aí pelo espaço, cedido no blog. Estamos aqui na casa dele, o KM. Aproveitando, né? Acho que é isso. É isso aí. Obrigadão aí quem assistiu. Acessem o fórum e... É isso aí. Um abraço. Obrigado, galera. Um abraço. Valeu. Eduろ. Tchau. Tchau! Tchau. 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 Obrigado.